1, 2, 3, 4 Vem a partir, vem a partir O meu dia é quando Vejo o seu sorriso Que Jesus estejará Qual for o dia de ser Rápido a você É só É só peçar meus olhos Pronto Pronto pra adormecer A noite A noite nos inspira Temos sempre Algo a dizer Temos sempre algo a dizer É só Nos fazer viajar Encontrar nosso lugar Fazer de tudo Pra nos proteger E ver qual Melhor momento Melhor momento De mergulhar Música 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 Música